Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como otimizar o sistema. Nós vamos estar usando uma ferramenta do painel de controle. Ela se encontra no painel de controle. Lembrando que eu vou fazer configuração de sistema, eu só utilizo, vamos abrir o painel de controle, eu só utilizo ferramentas originais do sistema. Muito raramente, talvez eu possa usar uma ferramenta terceira, mas eu prefiro usar as ferramentas do próprio sistema. Tem muita gente que gosta de utilizar a ferramenta terceira, eu já prefiro usar as ferramentas do sistema. Após abrir o painel de controle, a gente vem em ferramentas administrativas. Nós vamos abrir as ferramentas administrativas. Vem aqui em fragmentar e otimizar. Isso aqui chama desfragmentador. O que é desfragmentar? Desfragmentar é organizar. Quando o sistema está fragmentado, um programa, os seus arquivos estão todos esparramados. Em várias pastas diferentes, os drives, tudo esparramado. Então, alguns programas ficam muito lentos. Você vai abrir um programa, demora muito. Eu fragmentei o meu sistema aqui de proposta para fazer esse vídeo. Desfragmentei pouco, só para dar uma desacelerada no sistema. Bem, então, o sistema todo fragmentado, o sistema fica lento. E quando a gente usa essa ferramenta desfragmentação, então a gente otimiza o sistema. Todos os arquivos e drives de cada programa, fica tudo organizado, pasta por pasta. Cada programa e cada arquivo na sua pasta. Então, vamos clicar nesse fragmentador e abri-lo. Aqui já abriu. Deixa eu fechar meu painel de controle aqui. Aqui já abriu, né? Desfragmentador. Abrei demais. Ah, sim mesmo. Você pode otimizar as suas unidades para ajudar o computador a ser executado com mais eficiência. Ou analisá-las para saber se precisam ser otimizadas. Apenas as unidades ligadas ou conectadas ao seu computador são mostradas. Aqui nós temos três discos. Tem o disco C, onde fica o sistema Windows. Deixa eu ver quantos por cento que ele está fragmentado. Ele está zero por cento fragmentado. Muito bom. Está ótimo. Temos aqui também o disco D. Vamos clicar aqui no disco D. O disco D está também zero por cento fragmentado. E temos também o disco, um terceiro disco aí que está dez por cento fragmentado. Esse está bem fragmentado. Então, pessoal, mas nós não sabemos. Está zero por cento aqui no disco C, né? Mas, como a gente pode saber se ele está fragmentado ou não? A gente vem cá, clica nele. Vamos clicar nesse primeiro aqui. Você vem em analisar, né? Em analisar. Clica em analisar. Ele vai começar com um por cento até cem por cento. Depois desse cem por cento, terminar a análise, ele vai mostrar a quantidade que está fragmentado. Aí, depois de fragmentado, você vem em otimizar. Se ele estiver fragmentado, né? Acima de dois por cento, você vem em otimizar. Então, você otimiza. Ele vai desfragmentar e até ficar zero por cento como ele está aqui, né? Como ele está aqui, zero por cento. Então, aí, eu posso fazer isso aqui com o primeiro dia. Você vem no segundo. Faz a mesma coisa. Clica nele. Vem em analisar. Analisa. Vê quanto por cento ele está fragmentado. Se estiver acima de dois por cento. Se estiver zero por cento, nem precisa. Acima de dois por cento, você já vem. E otimiza aqui. Coloca para otimizar. Vamos supor que ele está oito por cento aqui fragmentado, esse disco que eu cliquei. Aí, você vem em otimizar. Coloca ele para otimizar. Enquanto ele vai otimizando, você já pode fechar aqui essa janela. Você clica aqui em fechar. Ele vai fazer a otimização ali tranquilo. Depois de terminar a otimização, ele vai abrir uma janelinha aqui na sua área de trabalho dizendo que está feita, terminada a desfragmentação. Beleza? Após fazer isso, você clica no terceiro. Vem, coloca para analisar. E vê quanto está por cento. Esse terceiro aqui, nem precisava fazer isso aqui porque ele já está a dez por cento, né? Então, nesse caso, nós já sabemos que está a dez por cento. Você só vem aqui em otimizar. Ele está totalmente fragmentado. Então, você vem em otimizar. Clica em otimizar. Enquanto ele vai otimizando, começa aí, fazer a otimização. Você vem, clica em fechar. Aí você pode estar usando, né? Você pode estar usando os seus programas normais, enquanto ele está otimizando. Pode entrar na internet e tal. Ele está trabalhando. Depois que terminar, ele vai abrir uma janela falando que está otimizado em zero por cento, né? Tá tranquilo. Aí, após fazer os três discos, aqui o meu tem três discos, mas se eu tiver apenas dois, tudo bem. Se tiver mais também, você pode estar fazendo todos os discos, né? Até deixá-los totalmente otimizados. Bem, pessoal. Essa função aqui que eu expliquei para vocês, ela é uma função manual. Ela é uma função manual. Então, você vai perder algum tempo fazendo, né? Esse processo aqui, porque é manual. Mas, para você evitar esse transtorno, ou evitar esse... Perder esse tempo, você pode deixar o seu computador, ou configurá-lo, para fazer automaticamente, né? Você pode agendar um horário e tal, ou pode colocar ele para fazer automaticamente. Você nem precisa se preocupar. Seu sistema sempre vai estar otimizado, né? Automaticamente. E você vai ficar tranquilo com relação a essa parte de otimização. Então, é simples. Você vem aqui em alterar configurações. Né? Nessa teclinha aqui, né? Você não vai precisar, pessoal. Você não vai precisar de fazer nada disso aqui que eu expliquei, né? Fazer disco por disco. Isso é manual. Eu dei essa ideia aí para ver, talvez você quer fazer manual, tudo bem. Né? Mas, a minha intenção aqui é passar como configurá-lo automaticamente. Então, você vem aqui em alterar configurações, né? Você vai clicar nela. Clicamos aqui. Vai abrir uma nova janela para nos dirigir, né? Nesse processo. Ele está demorando um pouquinho o sistema, porque ele está bem fragmentado. Eu fiz de propósito, só para dar essa ideia de quando é demorado o processo. Se estiver fragmentado, né? Está vendo? Abrir um simples programa é demorado. Por quê? Porque o sistema está fragmentado. Aqui abriu. Essa nova janelinha aqui eu vou... Vamos ampliar um pouquinho. Agendamento de otimização. Executar seguindo o agendamento recomendado? Sim. Vamos desmarcar aqui. Se estiver desmarcado aqui, né? Você vai... Ó, executar seguindo o agendamento recomendado? Sim. Você vem e marca. Aí você vem aqui, ó. Você vem nesse Vzinho. Nesse Vzinho aqui, pessoal. Aí você pode estar escolhendo... Você clica no Vzinho. Escolhendo se você vai colocar diariamente, semanalmente ou mensalmente. Se você utiliza constantemente, diariamente o seu computador, você pode colocar ele para executar diariamente, né? Se não, você pode colocar semanalmente ou mensalmente, né? O meu eu sempre coloco diariamente por quê? Porque eu utilizo meu computador constantemente. Então eu coloco diariamente. Em algumas versões do Windows aí, além dessa função de colocar diariamente ou semanalmente ou mensalmente, Existe também o horário. Você pode estar colocando aí um horário que você não vai usar o computador. Para ele estar fazendo essa otimização. Você pode colocar aí para ele fazer essa otimização e ir por volta às 3 horas, 4 horas, 5 horas. A hora que você não for usar o seu computador. E o que acontece, pessoal? Você marca o horário aí também, né? Se tiver que marcar o horário. Se não tiver, se for igual o meu aqui, né? Se for igual o meu que não tem que marcar o horário nenhum, tudo bem. Mas se você ver aí uma função aí do horário, então você esteja agendando o horário. Então aí no horário você pode colocar esse horário que eu falei. 3 horas, 4 horas, 5 horas. Se você não utilizar o computador nesse horário. E você não precisa deixar o computador ligado, não. Você pode desligar o computador normalmente, né? E tal, fechar a tampa, tirar da energia e tal. Deixar o computador desligado como você desliga normalmente. Quando você não for usar. Então o computador é inteligente, o sistema é inteligente. Quando chegar aquele horário, ele vai fazer a otimização do seu sistema, né? E tal. Ele não vai ligar a energia, não vai fazer nada. Ele vai fazer dentro dele aí, do sistema, normalmente. E quando você for ligar ele durante o dia, ele vai estar totalmente otimizado. Perfeito, pessoal? Basta você estar agendando aí. Então, aqui também tem uma outra função. Vamos ver aqui. Notificar-me se três execuções consecutivas agendadas não forem realizadas. Se essa função aqui estiver desmarcada, né? Ele não estiver fazendo... Não estiver fazendo as otimizações. Então você vem aqui e marca essa função também. Igual está marcada aqui. Perfeito? Aqui você pode escolher as unidades, né? Para você estar fazendo a otimização. Vamos clicar aqui. Clicamos aqui. Vamos esperar. Aí aparece essa aqui, essa outra janela, né? Seleciona as unidades a serem otimizadas regularmente. Aqui está tudo selecionado, né? Vê? Se eu desmarcar aqui, fica tudo desmarcado. Está vendo? Os quadradinhos tudo desmarcados. Então, talvez você quer fazer só na unidade C. Onde tem o disco rígido, né? Então, você vem e marca C. Coloca aqui... Tem que marcar essa função aqui também. Talvez ela esteja assim, desmarcada, né? Então, você vem e marca ela e vem e dá o OK aqui, né? Então, você colocou para otimizar a sua unidade C. Perfeito, pessoal? Mas aí você fala assim, ah, não, eu quero meu computador todo otimizado. Então, você vem aqui na de cima, né? Otimizar tudo. Entendeu? Aí você marca ela, está vendo? Quando você marca aqui selecionar tudo, você marca aqui e você marca todas. Perfeito? Aí você vem, né? Tem que marcar essa aqui, deixar essa aqui marcadinha. Se ela estiver assim desmarcada, você marca ela. E otimizar automaticamente novas unidades, né? Então, você vem e dá o OK aqui. Vamos dar o OK. Perfeito. Então, você escolheu todas as unidades. Aí, perfeito. Preenchendo isso aqui tudo certinho. Se o seu tiver horário aí para você agendar aí um horário, você coloca se não tiver também. Deixa igual o meu aqui. E vem em OK, né? Também. E esteja dando o OK. Entendeu? Deu o OK, pronto. Aí aqui, você não precisa fazer nada aqui. Ele está fragmentado ainda porque não chegou o horário de desfragmentar. Então, beleza. Aqui você não precisa fazer mais nada. Que você configurou para otimizar automaticamente. Aí, você vai ver aqui, ó. As funções que nós agendamos aqui. Quer ver? Aí, ó. Otimização agendada. Ativado. As unidades estão sendo otimizadas automaticamente. Frequência diariamente. Entendeu? Aqui, ó. Nós colocamos para otimizar automaticamente. E a frequência aqui diariamente. Igual eu falei lá. Tinha a opção lá. Você colocar semanalmente ou... É... Mensalmente. Depende aí da frequência que você usa no seu computador. Se você usa todos os dias, é bom fazer, né? Uma... Uma desfragmentação diariamente. Se você usa poucas vezes por semana, coloca uma vez por semana. Ou... Né? Se você usa poucas vezes por mês, coloca aí uma vez por mês. Tanto faz, pessoal. Isso aí vai a seu... Né? A seu gosto aí, né? Conforme for, né? A sua necessidade. Após fazer isso aí, pessoal. Nós não precisamos preocupar mais com essa otimização do sistema, né? Então, a gente vem cá. Você pode estar fechando. Né? Essa janela, né? Vamos fechar a janela. Porque já está organizado aqui o nosso desfragmentador. Nós configuramos ele corretamente, né? E tal. A respeito lá da parte manual, eu não quis prolongar muito. Porque meu objetivo era mostrar como configurá-lo automaticamente. Então, o sistema vai se responsar por desfragmentar o seu sistema automaticamente no horário que você marcou. E se não tiver horário, né? Na forma que você configurou lá. No meu caso, eu coloquei diariamente. Aí, depende se você quer colocar diariamente também, ou semanalmente, ou mensalmente. Vai a seu critério. E aí, pessoal. É só isso aí. No mais, é só ir configurando aí cada ferramenta do sistema corretamente. Para que o seu sistema possa estar todo otimizado e todo organizado, né? Configurado corretamente. Lembrando que só formatar o computador. Não adianta nada. Ele não resolve. Né? Você tem que formatar e configurar também. Para estar protegido contra ataques por vírus. Ou por hackers, né? Que tentam invadir o nosso computador pela internet. Pessoal. No mais, é isso aí. Espero que tenha sido bastante proveitoso esse vídeo de hoje. Dá um joinha aí para nós. E se inscreva no canal. É... Ajuda nós, né? A propagar, né? É... Esse nosso objetivo. E boa sorte, né? E até mais. E aí... E aí... E aí...